O Loreto, José Loreto, que disse que queria muita privacidade na vida pessoal dele, se envolveu numa polêmica. Isso porque o rapaz teria começado a mandar mensagens... Mais uma vez, né? Mais uma, mais uma. Pra uma ex-BBB comprometida. Ele virou um dos assuntos mais comentados desta terça-feira, dia 1º de agosto, e não é pelo sucesso do personagem que ele tá fazendo em Vai na Fé. Mas sim, mais uma vez, pela escandalosa vida amorosa do rapaz. A gente lembra da Rafa Kalima, mas o ator dessa vez teria flertado com Eslovênia, namorada de Lucas Bissoli, ambos do BBB 22. Em entrevista recente ao Lucas Pazin, o Loreto afirmou, em tom de brincadeira, não falo mais da minha vida amorosa de jeito nenhum. Fecha aspas. Mesmo pedindo privacidade, Lucas Pazin recorda que José Loreto não costuma ter atitudes das mais discretas em relação aos seus relacionamentos. Na opinião do Pazin, Lucas Bissoli teria falado o nome do ator em conversa com o jornalista Léo Dias, e fez bem em expor o famoso que teria passado dos limites com Eslovênia. Porque, gente, vamos combinar, desde que o Lucas e a Eslovênia deixaram o Big Brother, eles deixaram o programa juntos. Então, todo mundo sabe que eles estão juntos até hoje, não teve nenhum anúncio, nenhum pausa, nada. Pazin relembra que ele parece sentir algum tipo de atração por ex-BBB. Que cá entre nós, já não são o maior exemplo de descrição quando o assunto é intimidade. Loreto, pra quem não se lembra, namorou Rafa Kalima, ex-BBB. Beijou e negou, mas depois acabou assumindo. Gabi Martins, também ex-BBB, fora as notícias que circularam dando conta de romances escondidos com a Jade Picon, ex-BBB, no Carnaval, e Bianca Andrade, a Boca Rosa, ex-BBB, em uma festa. Alguém flagrou e passou a fofoca pra frente. Para Pazin, nosso colunista aqui de Splash, talvez o problema da exposição de José Loreto esteja nele mesmo, e não nos fofoqueiros, ou seja, o Pazin se defende, como ele insiste em culpar. Aí o Pazin escreveu assim na coluna dele, abre aspas, se o ator levasse uma vida mais discreta, certamente ofereceria menos material para as notícias de sua vida pessoal. E que fique claro, Loreto merece todos os elogios por seus personagens mais recentes, mas fica difícil que as notícias girem em torno apenas do seu brilhante trabalho. Já que, né, o leão, o moço consegue chamar mais atenção aí pelas ficadas que ele tem dado aí nos bastidores. O que você acha desse tipo de postura? Eslovênia casada e... casada não, namorando, quase casada, e o rapaz dando em cima dela. Pois é, e vamos lembrar daquele escândalo, daquela novela horrorosa do meu sétimo guardião, né, que a novela paralela envolvendo José Loreto foi mais famosa que a própria novela, né, que era ruim demais. E aí ele vem de escândalo sem escândalo, né, é uma coisa impressionante, realmente. O trabalho dele como ator é magnífico, né, mas ele está sempre fazendo um trabalho paralelo, né, e que acaba aparecendo mais que o próprio trabalho dele, né. É esquisito, é alguma coisa, alguma necessidade que ele tem, né, de provar, né, alguma coisa, né, porque ele está sempre se envolvendo sempre em questões polêmicas, né. Com a Rafa Calho, foi polêmico, agora é polêmico de novo, o casal está lá quietinho, né, na dele, de repente ele vai lá e começa a mandar coisa para a moça, né, enfim, sei lá. Então, até dizendo, né, que o casal talvez se separe, porque ele vai estudar em um outro lugar, em uma outra cidade, vai deixá-la em uma outra, então vão ficar, assim, bem separados fisicamente, mas nada disso justifica o Zé Loreto ficar mandando mensagem para a menina, né. Enfim, muito feio, muito esquisito isso, e é engraçado, parece que ele tem uma necessidade de aparecer na mídia com essas relações, né, e o trabalho dele é tão bom que ele não precisaria disso, né. Eu sempre lembro, nesses casos, de Glória Pires, de Malu Mader, né, de atrizes que sempre apareceram pelo trabalho magnífico delas e nunca pela vida pessoal, né. Mas, enfim, cada um trilha o seu caminho aí, né, para dizer o quê, né. A gente não pode esquecer, né, Leandro, daquele episódio da Rafa Kalimann, em que ela estava no palco do Domingão, né, e aí o Loreto faz um comentário sobre a vida pessoal dele com ela, e ela visivelmente fica, assim, não é o momento. É, ela fica sem graça ali. E só para relembrar, que história, que escândalo foi esse da novela, só para a galera entender aqui, que envolveu o Loreto, você lembra? Bom, ele era casado com aquela moça, como é que chama aquela moça morena, linda? Esqueci, agora eu fui julgando. É Débora Nascimento? Débora Nascimento, Débora Nascimento, isso. E aí, de repente, houve um envolvimento, acabou envolvendo a Marina Rui Barbosa, que, pelo visto, não tinha nada a ver com a história, e parece que durante esse tempo da novela, ele transou com várias meninas do elenco, e aí, no fim, acabou sobrando, pelo menos tinha história, no estacionamento, da emissora, uma atriz, não sei o que, acabou sobrando para a Marina Rui Barbosa, que estava casada na época, e foi um escândalo, assim, que se sobrepôs a novela, a novela não merecia nada mesmo, porque era muito ruim, mas se sobrepôs a novela, ficou muito mais famoso o escândalo do que a própria novela, né? Então, e acabou sobrando para a Marina Rui Barbosa, que ninguém defendeu na época, ela ficou na dela, quietinha, se defendeu e tal, mas depois parece que não tinha nada a ver com ela, e acabou respingando, enfim, foi uma coisa muito chata, e que acabou, inclusive, atrapalhando o final da novela, né? Isso, eu falei, era muito ruim, mas, de qualquer forma, quer dizer, o trabalho, o paralelo, não pode ser mais importante que o trabalho na novela, né? Então, foi mais um escândalo envolvendo o Zé Lourinho. Parece que ele tem um fogo, assim, o rapaz meio... É, não aguenta ficar quieto ali e tal. Ó, o nosso queridíssimo Lucas Pazin, que a gente falou agora há pouco, ele está aqui no chat, está acompanhando a nossa live agora, e ele fez um comentário, vamos ver o que ele escreveu aí. Tem como colocar na tela, Isa, por gentileza? Ele disse assim, Jade Picon, Rafa Kalimann, Gabi Martins, Eslovênia, Boca Rosa, José Loreto gosta de ex-BBBs, né? Com certeza. E não só, né? Pode falar. E não só a ex-BBBs, é pelo visto, né? Exato. Ele tem um fogo, né? Várias variedades. Tem um outro comentário do Pazin, que ele disse assim também, outro dia, o Loreto deu uma entrevista falando que não é o cara das... Não é o cara das traições. Não quer ser lembrado assim. E disse que muitos têm pé atrás com ele. Entendo essas pessoas, né? Diz aqui o Pazin no chat. Olha, eu também entendo, mas ele falou que não é o cara das traições. Tudo bem, ele está solteiro. Então, teoricamente, ele não vai estar traindo ninguém. Mas, a partir do momento que ele dá em cima de uma mulher que é comprometida, ele arruma um problema para a mulher, né? E, aparentemente, ficou bem óbvio, né? A Eslovênia falou, olha, Lucas, olha só quem está dando em cima de mim aqui. E mostrou, provavelmente, para ele e o Lucas botou a boca no trombone, né? Então, isso é mais feio para o Loreto do que propriamente falando para a Eslovênia, que teve uma postura, na minha opinião, muito empática ali. Falou, Lucas, eu não dei trela, mas olha quem está dando em cima de mim. É, exatamente, né? Pelo menos, por enquanto, pelo que a gente entendeu até aqui, pode ser que ela tenha feito isso com uma segunda intenção, sei lá. Mas, de qualquer forma, está pegando mal é para o Loreto, né? Sossega o facho, menino, para, vai gravar, né? Vai gravar, Loreto? Quer ter esse facho aí, irmão? É, olha... Chega na novela, que ele pega todo mundo, né? Ah, é verdade, é verdade.